Eu destacaria dois aspectos fundamentais da luta da Repórter Brasil no contexto das violações de direitos humanos. O primeiro é a exposição das violações, de forma a instruir a sociedade para as formas mais cruéis de trabalho forçado. A exposição desse tipo de violação é fundamental para que as pessoas conheçam e para que as pessoas considerem inadmissível que essas violações ainda aconteçam nesse grau de desenvolvimento e democracia que o Brasil alcançou. Um segundo aspecto fundamental também é um trabalho que poucas organizações fazem com a efetividade que a Repórter Brasil faz, que é o trabalho de educação em direitos humanos, formação de pessoas, formação de multiplicadores para o que é o direito, o direito da dignidade da pessoa humana, especialmente na área do trabalho. Então a formação de multiplicadores para a promoção da defesa e proteção dos direitos humanos é fundamental e a Repórter Brasil faz com muita eficiência esse trabalho.